Sobre a proteção de Deus, de todos os orixás, vudus, inquésis, declaro aberto essa sessão solene em homenagem à década internacional dos povos afrodescendentes, instituída pela ONU, com entrega de moções, congratulações às instituições e personalidades que contribuíram para a garantia da promoção da igualdade racial, do respeito à diferença e da proteção aos direitos humanos. Do prêmio Dandara, a duas das mais ilustres senhoras do candomblé brasileiro, Maria do Nascimento, mãe e menininha da Oxum, Ruth Patrícia Chagas da Oxum, é que é de Ruth Dandara, a duas das mais ilustres, que é de Ruth Patrícia Chagas da Oxum. E vamos ouvir aqui uma canção. Dandara, a duas das mais ilustres, que é uma canção. Dandara, a duas das mais ilustres, que é uma canção. Dandara, a duas das mais ilustres, que é de Ruth Patrícia Chagas da Oxum. Dandara, a duas das mais ilustres, que é de Ruth Patrícia Chagas da Oxum. Dandara, a duas das mais ilustres, que é de Ruth Patrícia Chagas da Oxum. Dandara, a duas das mais ilustres, que é de Ruth Patrícia Chagas da Oxum. Dandara, a duas das mais ilustres, que é de Ruth Patrícia Chagas da Oxum. Dandara, a duas das mais ilustres, que é de Ruth Patrícia Chagas da Oxum. Dandara, a duas das mais ilustres, que é de Ruth Patrícia Chagas da Oxum. Dandara, a duas das mais ilustres, que é de Ruth Patrícia Chagas da Oxum. Dandara, a duas das mais ilustres, que é de Ruth Patrícia Chagas da Oxum. Dandara, a duas das mais ilustres, que é de Ruth Patrícia Chagas da Oxum. Dandara, a duas das mais ilustres, que é de Ruth Patrícia Chagas da Oxum. Dandara, a duas das mais ilustres, que é de Ruth Patrícia Chagas da Oxum. Então, já estão conosco aqui, a mãe menininha, meninazinha da Oxum e Ruth Patrícia Chagas da Oxum. Quero convidar para estar conosco também aqui, fazer parte da mesa, nosso amigo Frei Tatar, coordenador da FLIDAN. nosso amigo Knight Júnior representando o programa ProNaman Luiz Pimenta Associação das Escolas de Sambas Merim do Rio de Janeiro chega pra cá Luiz Luiz Eduardo Negro Gun presidente do Conselho Estadual dos Direitos dos Negros por favor meu irmão convido a todos para que em posição de respeito ouvirmos o hino nacional ouvirão e viram casmar desplacidade de um povo herói cobrado retumbante e o sol da liberdade em raios fugidos brilhou no céu da pátria nesse instante se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte em teu seio ó liberdade desafio o nosso peito a própria morte ó pátria amada idolatrada salve 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 Brasil um sonho intenso um raio lívido de amor e de esperança a terra desce sem teu famoso céu visão e límpido a imagem do cruzeiro resplandece gigante gigante pela própria natureza é as belas fortes e o teu futuro espere essa grandeza terra adorada entre outras mil és tu Brasil ó pátria amada dos filhos deste solo és mais gentil pátria amada Brasil teitado eternamente em peso estlêndido ao som do mar e à luz do céu profundo fulguras obras e florão da América iluminado ao som do novo mundo do que a terra mais garrida teus desonhos lindos campos têm mais flores nossos bosques têm mais vida nossa vida nos dozeiam mais amores ó pátria amada idolatrada salve salve Brasil Brasil de amor eterno seja símbolo o lábaro que aos dentais estrelado e tico verde ouro traz a flâmula paz no futuro e glória no passado mas serra está justiça clava forte verás que um filho teu não foge a luta nem teme quem te adora a própria morte terra adorada entre outras mil és tu Brasil ó pátria amada dos filhos deste sol és mãe gentil pátria amada Brasil não há forma alguma de negar a dita história que o Brasil tem com os seus cidadãos de descendência africana em especial há que perceber que a matriz africana teve um papel fundamental na formação e delineamento da identidade cultural deste país e aqui em especial no estado do Rio de Janeiro os gigantescos números dos africanos escravizados chegados ao Brasil entraram em nosso território pelo Rio de Janeiro oriundo de diversas regiões do continente africano pertencente a diversas etnias com idiomas e tradições diferentes possuíam uma grande diversidade cultural devido a suas origens distintas sendo estas parte da formação da rica cultura fluminense em sua diversidade de manifestações e aspectos seja na herança dos costumes e tradições seja no enriquecimento da língua e da literatura seja no movimento sociopolítico no desenvolvimento da economia ou na forma decisiva para a formação de nossa sociedade Afonso Henrique Lima Barreto nasceu em 1881 na cidade do Rio de Janeiro enfrentou o preconceito por ser mestiço durante toda a vida não foi reconhecido na literatura de sua época apenas após a sua morte Lima Barreto fez de suas experiências pessoais canais de temáticas para os seus livros onde denunciou a desigualdade social como em Clara dos Anjos o racismo sofrido pelos negros e mestiços e também as decisões políticas quanto à Primeira República sua principal obra foi Triste Fim do Policarpo Quaresma na qual relata a vida de um funcionário público nacionalista fanático Policarpo Quaresma dentre os enormes desejos desses personagens está a desenvolver de resolver os problemas do país as questões mais urgências da vida do povo aqui como no livro há o grande propósito em reconhecer quem faz a luta incansavelmente todos os dias para reconhecimento de sua identidade de sua cor de sua religião sem negar a sua dor lágrima, suor e sangue ao propormos a sessão solene para a comemoração da década internacional de afrodescendentes no Rio de Janeiro estamos trabalhando para promover a integração das pessoas de ascendência africana aumentar a conscientização da sociedade no que tange a contribuição dos povos africanos na construção da sociedade e da cultura brasileira contribuir para a garantia da promoção do respeito e da proteção dos direitos humanos assim como sua participação plena e igualitária em todos os aspectos da sociedade como também promover maior reconhecimento e respeito pelos diversos patrimônios que nos foram legados pelos povos africanos e pela diversidade da sua herança e cultura e assim a presente sessão solene para a comemoração da década internacional da afrodescendência no Rio de Janeiro faz parte ainda das atividades referentes ao mês da consciência negra a integra de moções de congratulações e aplausos a instituições e personalidades que contribuíram para a garantia da promoção da igualdade e entrega do prêmio Dandara em sua terceira edição a duas das mais ilustres senhoras do candomblé brasileiro servirá como fonte de referência como polo irradiador da pluralidade cultural do estado do Rio de Janeiro afirmando a diversidade sócio, étnico e cultural que compõe esta sociedade como traço fundamental da construção de uma identidade cultural fluminense e por que não dizer da identidade brasileira assim como dito por Lima Barreto a insatisfação é nossa lei ainda se fôssemos grandes repito não há forma alguma de negar a dívida histórica que o Brasil tem com os seus cidadãos de ascendência africana está dividido esta dívida existe e é grande é imensa e esta sessão é uma singela oportunidade de reconhecimento disso muito obrigado pela presença de vocês quero aqui conceder uma breve saudação as pessoas aqui presentes começando aqui pelo nosso Frei Tatá uma boa noite a todas e todas boa noite é uma honra estar aqui senhor deputado André Siciliano dizer que essa noite uma noite onde o próprio dia foi um dia histórico para essa cidade para essa própria casa legislativa dizer que nesta noite poderíamos cantar vendo as pessoas homenageadas nesta cidade todo mundo é de Oxum minha saudação a mãe meninazinha querida da nossa Baixada Fluminense saudando a mãe meninazinha saudar todos os religiosos religiosas de matriz africana aqui presente todas as pessoas carinhosas lutadoras nesse momento tão difícil as nossas expectativas mais uma vez de resistência nesse nosso país em nossa nossa cidade onde hoje os tambores começaram a marcar essa noite aqui na nossa Assembleia Legislativa dizer que a ancestralidade certamente reina nesta noite agradecer ao deputado André Siciliano que ao lembrar da minha pessoa lembra da Academia de Arte e Letra de São João do Meriti lembra do festival ao qual ele é um grande apoiador percebeu a importância para a cidade de São João do Meriti para a Baixada Fluminense para a literatura afro-brasileira a nível nacional e principalmente no Rio de Janeiro nessa sexta edição que celebramos entre o dia 20 e 25 de novembro e com a visão dele o apoio dele hoje o Fridão está no calendário do Estado o que eu tenho que agradecer em nome da Academia em nome da própria Prefeitura de São João do Meriti do Instituto da Terra e Jota terminando falar da década dos povos afrodescendentes é lembrar de muitas pessoas como o próprio Barack Obama da gente imaginar que a justiça social imaginar de modo particular que o racismo a intolerância religiosa são desafio para nós postos nessa década dos povos afrodescendentes ou afros a nível de toda a diáspora mas acredito também que assim como os nossos antepassados basta lembrar a importância hoje daquilo que coube ao destino aos antepassados mostrarem o caso do Valongo nós vamos resistir coube ao destino olharmos recentemente como que surge da terra o cemitério de Santa Rita coube o destino os antepassados mostrarem a importância do cemitério dos Pretos Novos da própria importância da Pedra do Sal do quilombo da Pedra do Sal e assim vai e que nós vamos marcando a nossa nossa vida entre as celebrações como o Dia Nacional do Samba mas acima de tudo nos desafios de lembrar sempre sempre pela justiça social como que é justiça por morte da Marielle que eu queria que a gente desse uma salva de palmas Marielle presente terminando que essa homenagem prêmio Dandara que certamente está indo para as mãos assim impar seja recordação celebração da nossa luta resistência axé muita axé ouviremos agora Night Jr por favor sendo me permitido presidente falarei de pé para ser visto alto para ser ouvido e falarei pouco para ser lembrado gostaria de saudar essa plenária em nome de Antônica Bernarda negra nascida sobre a égide do ventre livre nossa tetra avó matriarca do quilombo do campinho da independência local do nosso nascimento terra da nossa origem planície da nossa permanência que bom podermos estar aqui nessa casa de leis nessa casa do povo reunidos para podermos celebrar o que para nós é muito importante quando as nações unidas declaram a década da afro descendência descendência para todo o mundo para nós do Brasil que é o segundo maior país de população negra e é o maior país de população negra fora de África para nós portanto dizíamos isso é muito importante e que bom ainda que esse plenário está repleto porque aqui estando nós estamos dizendo que entendemos dessa importância minha velha mãe meninazinha tela entre nós representa termos uma referência de luta e de resistência porque se aqui a senhora conseguiu chegar mostra que cada um de nós podemos ir mais além para concluir nós queríamos pedir conclamar a que cada uma companheira a que cada um companheiro permaneçam no bastião de resistência na nossa luta étnico-racial negra os tempos não serão fáceis para ninguém e certamente para nós negras e negros serão menos fáceis ainda porém aqui estamos zumbi é a nossa referência de luta lutou até que fosse morto mas seu legado nos traz até aqui dandara representa o amor o afago e a palavra de luta dessa resistência poder senhor presidente nessa noite conceder o prêmio dandara é reconhecer e saber que nós negras e negros não iremos ter de versar na nossa responsabilidade da luta por igualdade de direitos sociais em favor do povo negro na cidade do Rio de Janeiro no estado do Rio de Janeiro e no Brasil muito obrigado fiquemos juntos a luta é nossa e por ela devemos fazer axé axé convido Luiz Pimenta presidente da associação das escolas de samba mirins do Rio de Janeiro para fazer uso da palavra boa noite em nome da associação das escolas de samba mirins eu quero deixar bem claro que o samba vai continuar porque o futuro é nosso crianças a África pode ficar tranquila que ela tem futuro com a maior festa popular do planeta viva o samba axé com a palavra Luiz Eduardo Negro Gumb presidente do conselho estadual de direitos do negro tranquilo tranquilo Abedel Ogum Colafé minha mãe meninazinha Colafé que meu pai Ogum abençoe e proteja todas e todos é uma honra muito grande nós estarmos aqui nesse momento comemorando uma data um projeto tão importante e aí eu vejo aqui minha amiga Tânia mais uma vez Oxum está reinando absoluto como sempre Oxum é mãe eu sou mais ainda porque eu sou filho de um ventre de Oxum né e aí eu vejo tantas e tantos irmãos e irmãs aqui perfilados mas atentos porque infelizmente o racismo e a violência religiosa não dão trégua aos nossos momentos a cada 23 minutos deputado morre um jovem negro nesse país a década do povo afrodescendente é muito importante mas nós precisamos realmente além desse reconhecimento é o enganjamento e a proteção para que não continue esse extermínio esse holocausto é extremamente importante que não somente nós negras e negros de axé ou de outras denominações né Valença a importância de estarmos todos unidos negros e não negros porque o extermínio dessa nossa juventude é o extermínio do futuro desse país este país é negro os alicerces dele é fortalecido pelo emblema da cultura negra e isso tem que ser respeitado e tem que ser acalentado então eu só tenho que parabenizar essa iniciativa do meu nobre deputado André Siciliano meu guerreiro meu amigo meu próximo junto com o Juca né Juca a gente tocando essa nossa bola revejo Togo e Oruba aqui conheço desde o molequinho o guerreiro e tá aqui e quando eu vejo essa criançada toda do samba aí tão bem exaltado pelo meu xará é isso que nós precisamos carinho acolhimento amor discernimento e unidade para que eles tenham a oportunidade de ter a felicidade de daqui a alguns anos pedirem e transferirem para os filhos e netos deles esse carinho e esse amor que mãe meninazinha transferiu para nós e nós estamos transferindo para todas e todos Ogum Atchuna são conosco nesta noite Verônica Nascimentos superintendente da Secretaria de Estado de Cultura Eric Oto diretor social da Aliesa Patrícia Lins superintendente de Arte da Secretaria de Cultura Mabel Caldas presidente do Cine Clube Assura Saimaia Clara Paulino superintendente de Museus da Secretaria de Cultura Diego Silveira da nossa Ialorixá Sandra Rita da Cruz José Ferreira Sérgio Lupe Produtor da Secretaria de Cultura Leonardo Santos Ramos Mestre Sala da Escola de Samba Mirim Miúda do Cabo Sul Fernando de Ochoz do Terreiro Cosme Damião e Moacir Lhama Procurador do Estado e Secretaria da Cultura do Estado do Rio de Janeiro quero convidar a todos nesse momento para ouvir e assistir uma participação de dança do coreógrafo dançarino Jimmy de Oliveira e sua parceira Clarice Coutinho apresentando a música The Blues Walker Um, dois, um, dois, trece e, 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 um, dois, trece Legenda Adriana Zanotto 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 E mais ultimamente, no ano passado, nós aprovamos um projeto que obriga as delegacias de polícia a identificarem os atentados que tiverem motivação por intolerância religiosa. Então, obriga o registro como intolerância religiosa dos atentados às casas de matriz africanos no Estado do Rio de Janeiro. É de minha autoria, do deputado Carlos Mink. Daremos início agora ao momento solene de entrega de moções e congratulações. Passo a palavra para o nosso mestre de cerimônias que fará a chamada dos homenageados. Peço que todos os chamados se dirijam ao centro do plenário para receber a moção. Boa noite. Boa noite. Atenção, assessoria de som. Boa noite. Alô, som. Um, dois, três, som. Alô, som. Boa noite a todos, presentes, as senhoras e senhores. Queremos convidar nesse momento o senhor Jimmy de Oliveira, coreógrafo e dançarino. Jimmy de Oliveira é criador do samba funkeado, com histórico de 30 anos na dança, foi do charme à dança de salão. Uniu o samba de gafieira aos movimentos mais modernos do hip hop. E durante seus estudos sobre o samba de gafieira, foi capaz de criar passos como romário, assalto, escovinha, pescaria, além das variações de cadeirinha e o samba ganhou mais malimolência. Jimmy de Oliveira se preocupou em participar de projetos sociais, por acreditar que dança é uma profissão capaz de transformar vidas. Além disso, criou uma equipe de dançarinos, incluindo crianças a partir de nove anos. Reconhecido nacionalmente, internacionalmente, como dançarino, coreógrafo e professor premiado, Jimmy de Oliveira, ao criar o samba franqueado, trouxe muito mais que uma nova forma de dançar. Ao acabar com a exigência do traje de passeio completo nos bailes, aproximou o público mais jovem e o samba de gafieira se tornou o espaço mais democrático para o aplauso dos senhores. Queremos convidar nesse momento a senhora Tânia Amorim. Tânia Amorim é graduada em música e bacharel em canto, pós-graduada em regência coral, recebeu o título de maestrina e o título de mestra ao concluir o mestrado em etimologia. Especialista no estudo das artes e da cultura tradicional brasileira de matriz africana, desenvolve pesquisa na área da música brasileira, dando especial relevância à música sacra afrodescendente. Com o objetivo de divulgar a beleza da música sacra, Tânia Amorim, para o aplauso de todos os senhores. Queremos chamar nesse momento a senhora Neuceia Naira, presidente nacional do Renafro. Renafro é a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde. A Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, criada em março de 2003, é uma instância de articulação da sociedade civil que envolve lideranças e adeptos de tradição religiosa afro-brasileira, gestores e profissionais de saúde, integrantes de organizações não governamentais, pesquisadores e lideranças de movimento negro, e visa promover a saúde dos iniciados nas religiões de matriz africana, como também de seus simpatizantes. Neste momento, antes de chamar o próximo homenageado, casais de Mestre Sala e Porta-Mandeiras Mirins farão uma reverência e ouviremos a bateria sobre o comando do Mestre de Bateria Chuvisco do Grêmio Recreativo Escola de Samba Estácio de Sá. Mestre Sala e Porta-Mandeiras O presidente em exercício, senhor André Ceciliano, entrega moção de congratulações à Associação das Escolas de Samba Mirins do Rio de Janeiro, ASMI Rio, por sua atuação na promoção do direito à igualdade e à não discriminação, por mais justiça e reconhecimento aos afrodescendentes em consonância com o tema da década internacional de afrodescendentes. Neste momento, quero convidar o senhor Edson Marinho, presidente da Associação das Escolas de Samba Mirins do Rio de Janeiro. O Carnaval Mirim iniciou sua existência em 1979, ano internacional da criança, e em 26 de junho de 2002 surgiu a Associação das Escolas de Samba Mirins do Rio de Janeiro. Entidade representativa das Escolas de Samba Mirins, responsável pelo desfile das 17 agremiações, com um total de 42.500 crianças na passarela do samba, e cujo compromisso ético é com a função social, cultural e educacional da arte como um todo. Destacando a arte do samba, reconhecido como patrimônio cultural e material do Brasil, o samba é elemento fundamental da identidade nacional e ferramenta de coesão, ajudando a derrubar barreiras e eliminar preconceitos, incentivar a prática do samba e também uma maneira de minimizar as diferenças sociais para os aplausos de todos os senhores. Aplausos 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.